Pessoal, notícia muito urgente. Justiça acaba de tomar uma atitude extrema contra o governo Lula após vinhadona, forte indício de corrupção na Petrobras. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, no final do ano passado, a Petrobras firmou um acordo com a Unigel para a produção de fertilizantes nas duas fábricas da petroleira que estão arrendadas para a empresa na Bahia e em Sergipe. Conforme a decisão, o contrato de produção de fertilizantes foi assinado mesmo após as duas fábricas terem sido colocadas em estado de hibernação pela Unigel em 2023, período em que a empresa enfrenta dificuldades financeiras. O contrato em questão ainda apresenta outros indícios de irregularidades. Entre eles, destacam-se deficiências nas justificativas para a realização do negócio. Adicionalmente, observaram que o contrato foi aprovado por apenas um diretor com a assinatura efetuada por um gerente executivo, sem a participação das instâncias superiores. Então, ciente da gravidade da situação, o ministro Benjamin Ziner, do Tribunal de Contas da União, solicitou que a Petrobras preste esclarecimentos acerca desse contrato. Segundo estimativas dos técnicos da corte, o negócio pode resultar em um prejuízo de R$ 487 milhões para o caixa da estatal. Segundo os técnicos do TCU, as opções seriam retomar as instalações pela Petrobras ou recusar a assinatura do contrato, optando por não reassumir as plantas. Ambas as alternativas acarretariam prejuízos mais significativos, totalizando R$ 1,23 bilhões e R$ 542 milhões, respectivamente, embora ocorresse apenas uma vez. Então, a Petrobras afirmou que fornecerá todas as explicações e justificações técnicas ao Tribunal de Contas no prazo estipulado. Em comunicado, a empresa esclareceu que a contratação da Unigel não representa um projeto definitivo e independente. Já a Unigel optou por não responder. Então, pessoal, o TCU aponta prejuízo de quase R$ 500 milhões em contrato da Petrobras durante o governo Lula e cobra explicações. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e vamos compartilhar essa notícia.